Música 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 A Mareta Cheia 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 Aplausos Eu tô ficando velho na cadeia da vida Na batida do mundo, a minha saudade de mim Eu tô ficando velho na cadeia da vida Na batida do mundo, a minha saudade de mim Eu tô ficando velho na cadeia da vida Na batida do mundo, a minha saudade de mim Eu tô ficando velho na cadeia da vida Eu tô ficando velho na cadeia da vida Na batida do mundo, a minha saudade de mim Aplausos Aplausos Eu vou te dando. Eu quero uma Notreza d'afaquina. A batida do mundo me acarou. A saudade és a vida. A minha mãe bateu a pé pra mim. Maria manda seu assédio a mim 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 Catarina, Catarina, quando tempo eu não me deixo Catarina, meu chão, Catarina, meu chão Catarina, Catarina, quando tem seu grande beijo Catarina, meu chão, Catarina, meu chão Catarina, Catarina, quando tem seu grande beijo Catarina, meu chão, Catarina, meu chão Catarina, Catarina, quando tem seu grande beijo Catarina, meu chão, Catarina, meu chão Catarina, Catarina, quando tem seu grande beijo Catarina, meu chão, Catarina, meu chão Catarina, Matar, meu chão Viva, viva, viva!